Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. Se inscreva se ainda não é inscrito pra ajudar aqui o canal a crescer, tá bom? Bora bater logo se comeu. Comecei o dia aí comendo, né? Pãozinho com ovo mexido e um pouco de queijo. Nossa, tava tão gostoso, meu Deus, muito bom. Ai, eu tava mostrando minha sobrancelha que tava bem feia, eu tava indo pra outra cidade, né? Ajeitar ela naquele estúdio que eu vou sempre. Eu tava com muita pressa, era de manhã ainda, tinha marcado pra nove horas e eu acabei chegando um pouquinho atrasada. Então nem gravei nada pra vocês. Ai, já ajeitei a sobrancelha, já voltei, tava aí no meu pai falando com ele. Tínhamos umas coisas pra fazer, né? Na rua nesse dia. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, espero muito que vocês gostem. Ai, na minha cidade tem muitos esses calzadões que a gente fala, ah, calzadão tal, tem isso, calzadão tal, tem aquilo. Ai, fica muitas lojas, muitos camelôs, né? Muita coisa mesmo. Ai, eu já tava chegando no final dela, então quase não tinha, mas pra cima tinha um monte. Ai, eu sempre passava nessa loja que eu tava mostrando pra vocês das balas. Anos atrás, gente, eu vi um amarelo. Ai, eu quis voltar nesse dia pra saber se por acaso tinha ainda, sabe? Mas não tinha e eu não gravei pra vocês porque eu fiquei com vergonha. Nesse dia eu tava um pouco tímida de gravar. E ai, eu tava procurando um presente pro meu pai, que era aniversário dele no dia posterior. E ai, eu tava com dúvidas, eu comprava gravadas, eu comprava um cinto. Meu marido tinha que escolher sandália. Eu achei interessante essas da Havaianas, né? Uma coleção nova, né? Com estampas de Noronha, de Salvador, do Rio de Janeiro. Confesso que eu acho um pouco feio. As cores, assim, muito conjuntas, mas ao mesmo tempo, legal. Ai, ele tava olhando, né? Escolhendo. Ele colocou o que queria, a sandália da Coca-Cola. Então, eu estava atrás, né? Ai, a moça me mostrou algumas sandálias que chegaram novas. Inclusive, essa da moleca, gente, eu achei perfeita. Nossa, muito linda. Eu coloquei no pé pra experimentar essa preta e achei bem bom. Só que, um pouco folgada no meu pé. Mas, enfim, eu vou logo voltar lá. Voltar não, eu vou ter que ir na rua um dia e comprar mais sandália pra mim. Só que nesse dia, né? Não era nada pra mim, então eu não escolhi nada. Ai, eu acabei comprando uma gravada pro meu pai. Nem mostrei pra vocês, porque... Gente, me perdoa, nesse dia eu tava com um pouco de vergonha de gravar por conta das pessoas, só olhando, enfim. Ai, chegamos nessa loja, meu marido tava escolhendo minha sandália. Tinha bastante opção da Coca-Cola. Bastante opção bonita, assim. Meu marido pediu a minha opinião, eu dei. E depois eu mostro qual que ele escolheu. Tinha essa só branca com preta. Bem bonitinhas, assim, algumas, né? Compramos, né? E já demos o fora. Eu dei de presente pra ele também um relógio, né? Também não. Tem um relógio. Ai, tinha que apertar. Ai, a gente parou nesse moço. E os camelôs são assim, né? A gente vende bastante coisa. Ai, eu tava mostrando pro meu marido essas bochetes que a gente tinha visto na Shopee. Nós vamos precisar comprar uma. Ai, a gente tava dando uma olhadinha que era parecida, comentando e tal. No futuro, vocês vão saber o porquê dessa bochete. Ai, nós somos das americanas porque eu tinha que fazer um bolo, né? Eu estava pra fazer um bolo já, tinha um tempo já. E precisava de ouro branco. Eu não tinha comprado ainda. Ai, nas americanas, o chocolate é o mais barato, né? Esses estavam em 50 a cada ou 5 por 5 reais. E eu peguei 10. E no final das contas, nem deu. Aquela olhadinha básica, né, gente? Tem que ter americanas. É muito legal. Tem uma loja que eu acho legal. Muito chocolate, muito chocolate. Ai, eu passei por essa sessão aí, né? E vi, gente, olha esses post-its em forma de agulhos. Meu Deus, perfeito. Olha essas em forma de setinha. Eu fico doida, gente, vendo isso. Post-it também, né? No desenho de Capitão América, né? Se eu não me engano, enfim. Olha essas borrachas, gente. Perfeito, eu fico doida. Ai, gente, eu gosto muito dessas coisas. Acho muito fofo, muito bonito, muito diferente. Parece uma criança mesmo. Olha esses macos até chegar em formato de sorvete, gente. Quem aguenta, pelo amor de Deus. Ai, de um lado, eu pareço uma criança gostando de coisa fofa. Do outro, eu tenho que ver pote, né? Porque parece que se eu for no mercado e que tiver pote e que eu não botar a minha mão em nenhum, parece que não sou eu. Ai, eu ainda não comprei o sexto, né? Já comentei aqui com vocês que eu tô precisando de um sexto de roupa. Ainda não comprei. Esse aí tem um tamanho bom que eu quero. Só que tava uns 50 reais, gente. Ai, eu não quis levar, não. Depois eu tenho que olhar um... Olhar mais em umas lojas ali. Porque 50 reais, não sei se eu acho caro. Me choquem. Ai, essa foi a sandália escolhida do meu marido. Ele pediu a minha opinião e eu dei, né? Que essa foi a que eu achei mais bonita. Porque eu tô numa vibe tão grande nessas cores, sabe? Nossa, gente. Já coloquei ele pra comprar camisa. Camisa? Não sei. Mas essa sandália, calça, né? Essas cores, assim. Nossa, eu acho super elegante. O homem é usando, eu acho muito bonito. Ai, eu dei minha opinião. Eu confesso que eu mais gostei. Ele gostou tanto dele. Eu vou, enfim. Ai, depois que chegamos em casa, né? Eu tomei meu banho. Eu botei um estirinho aí. Longo. Passei um water splash. Que eu gosto de passar um water splash pra ficar em casa mesmo. E esse aí, né? Muito forte não, que eu não sinto depois que eu passo. Uma pena, né? Depois do cara comprar outros, testar outros, né? Pra ver se são melhores. Porque esse em específico, eu não curti. Ai, tinha estando de louça pra lavar. Tinha muita... Muita garrafa pra encher, né? Carne pra fazer. Tava na hora do almoço já. Ai, eu acho que eu lavei um pouquinho. E depois que eu terminei, né? Nesse dia, gente, eu só comi arroz, um pouco de salada, um ovo e um pingo de frango. Porque a carne tinha que temperar ainda e fazer. Então, ia demorar. E eu não queria demorar a comer. Eu queria comer logo. Ai, só tinha um pingo de frango temperado. Então, foi isso. Foi um pingo de frango, um ovo, feijão. Eu achei que tinha, mas não tinha. Em cima da hora foi que eu fui ver. E aí, a gente pra mim estava de boa, entendeu? Então, não tem nada não. Não morre num dia, fica sem feijão. Depois que eu comi, eu fui terminar a louça, limpar o balcão, né? Depois eu ia relaxar um pouquinho. Meu lanche foi mais pão com ovo. Tem tempo todo dia, né, gente? Ai, comi uma melancinha assim, eu também. Uma pena que não estava tão doce, mas foi isso. E aí, meu povo, foi aniversário de minha mãe no dia anterior. Minha mãe no dia 19 de abril e meu pai dia 21, vocês acreditam? E minha irmã dia 29. E fora isso, ainda tem dia e prima aniversaria de abril. Muita gente. Aí, a gente se arrumou, né? Porque íamos pra uma hamburgueria. Comer. Um que eu já mostrei aqui, inclusive. Aí, eu e meu esposo paramos aí, né? Pra esperar minha irmã passar. Que a gente estava indo pra outra cidade. A mesma que eu ajeitei minha sobrancelha. A gente estava indo pra Lagume. Chegamos, mostrei um pouquinho. Do pessoal que estava comigo. Nossa, minhas irmãs são muito lindas. Tem os sílomes. Escolhemos, né? Nosso ângulo. Quando esperávamos, conversamos um pouco. Toda hora que esse negocinho apitava, a gente olhava. Estava engraçado já. Aí, chegou a comida, né? Hamburguer. Pedimos a batatinha pra dividir. Dessa vez, eu tive coragem no balcão e falei que eu queria a carne ao ponto. Porque estava vindo uma passada. E eu até deixei de curtir um pouco essa hamburgueria. Por isso, por conta do ponto da carne. E ela veio passada ainda. Mas, veio menos passada do que um dos outros. E estava melhor de comer, sabe? Estava mais macia a carne. Uma delícia, gente. Nunca quero um hamburguer. Mas, eu prefiro o hamburguer com a carne ao ponto. Aí, depois, eu e minha irmã e meu esposo fomos no açaí, né? Minha irmã não acabou nem comendo, mas eu e meu esposo sim. E eu amo açaí, gente. Eu acho uma delícia. Mas, eu vou e eu coloco mais acompanhamento. Parece uma criança mesmo. A gente ama o doce. Coloco vinho. Coloco bala de gelatina. Que eu sou louca, apaixonada. Coloco... Essa parte da amendoim, que eu estou doida, entendeu? Enfim. É muita opção gostosa de acompanhamento. Então, eu acabo botando menos açaí, mais acompanhamento. E, como tem muita opção e eu não tenho dinheiro pra pagar, né? Todas as mesmas opções que eu quero. Aí, eu acabo sempre ficando no mesmo. Enfim, gente, eu vou voar. Mas, eu gosto de quase tudo que tem. Enfim, foi o meu dia, tá? Espero muito que você tenha gostado. Me desculpe por não ter mostrado mais na rua. É porque, realmente, eu estava um pouco, assim, tímida, entendeu? Rua muito cheia, loja cheia. Até fiquei um pouco com vergonha. Mas, é isso. Um beijo. Tchau, tchau.